E aí galerinha, tudo bom? Professor Wagner, do aula de iniciação esportiva. Galerinha, hoje vou passar para vocês fundamento de cabeceio, beleza? Antes de vocês começarem a fazer qualquer tipo de atividade, vai na página da União Brasil, aula 38 é o aquecimento. Procura fazer o aquecimento antes de qualquer atividade. Aula 39 é o alongamento, alongamento procura fazer depois a atividade. Professor, para que serve o alongamento? O alongamento é para você não ter dor muscular após a atividade. Por exemplo, fez a atividade, no dia seguinte você não tem aquela dor muscular, tá bom? Galera, vocês vão usar para essa aula, vocês podem usar garrafas de dois litros ou de leite, garrafa de leite. A bola pode ser uma bola de plástico e o pai ou a mãe ou o irmão está aí fazendo junto com vocês, porque tem que um está jogando a bola. Então eu vou estar demonstrando para vocês devagar como é essa atividade e depois está fazendo o rato, beleza? Então o Vitor vai estar me ajudando, vai estar jogando a bola e eu vou ter que antecipar o cone para cabecear, beleza? Ó, começa de atrás do cone, esse cone aqui é o ponto de emissão, atividade, leia largada, cabeceio inteiro, cabeceio, desce, ó, joga a cabeça para trás e vem encher o ponto com a bola, cabeceando a bola. Vou voltar de costa, vou voltar de costa no cone, vou abrir, vou na esquerda e vou cabecear novamente. Professor, eu vou cabecear para o chão ou na mão? O cabeceio, tá? Tem duas formas de cabecear. Se você cabeceia para o chão, quando você estiver cabeceando para fazer o gol, tem que cabecear para o chão, dificulta o goleiro estar pegando. Agora, a bola alta, você vai cabecear quando a bola é um cruzamento ou um balão, que você vai cabecear a bola alta para tirar, tá? Então, a diferença desses dois cabeceios que eu estou explicando para vocês, bola para o chão e bola alta, bola alta é mais para tirar, beleza? Então, ó, fiz a meta, voltei de costas no cone que eu pisei, vou abrir, antecipei, cabeceio, voltei de costa, voltei no cone, alto pisei. Então, fiz o baralho, agora, o chão está fazendo rápido, sempre antecipando o chão, a essa dinâmica de cabeceio, é para vocês aprenderem a antecipar, a cabecear, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vocês vão estar antecipando o cone e cabeceando. Detalhe, galera, quando for fazer esse fundamento de cabeceio, procura não fechar os olhos. Professor, por que eu não posso fechar os olhos? Porque é automático, de quem inicia com esse fundamento, você fechar os olhos Porque é instinto de medo, né? Da bola bater e doer Então, procura não fechar os olhos De olhos abertos, cabeça para trás Vem de encontro com a bola e cabeceia A bola batendo na desca Por que os olhos abertos, né? Você tem que estar com os olhos abertos quando você cabeceia a bola Porque você vai saber o tempo da bola O jeito que ela está vindo para você cabecear E a bola está indo na mão do seu pai, da sua mãe, da sua mãe ou do seu irmão Então, por isso que você tem que estar cabeceando com os olhos abertos Para você saber onde você está jogando a bola Beleza? Valeu, galera!